Música Não tem chão dela não, ela é ruim, né, pô Música Música Vai subir, ó Música 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 É doido, gente Música 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 Ué? Música 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 Ai, que medo! Espera aí, Carlinhos. Só adquirei uma cozinha, né? Ele é bom? Ei, ele é bom? Tem? Esse é meu amigo. E a adrenalina? Pode descer, pode descer. Vou ficar aqui. Paraná. Tudo bem. Vai crescer um corpo novo. É uma rodança que balança. É uma voce sensual E quem é boa é uma gatinha E todo homem fica doce Vou falar pra você